Oi galera, como algumas pessoas já sabem, na noite de ontem, dia 27 de dezembro, o youtuber PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento, que fica em São Paulo. O youtuber, que era um dos pioneiros no Brasil, tinha apenas 37 anos de idade. Assim que saiu a notícia da morte de PC Siqueira, tudo indicava que ele mesmo teria tirado sua vida, até porque ele vinha lutando contra uma depressão e já tinha sido encontrado desacordado em seu apartamento outra vez, quando teria tentado se suísse. Recentemente também, ele gravou um vídeo bastante triste, porque terminou o namoro de mais de um ano, disse que estava com depressão e que iria passar o Natal sozinho. E agora, ficamos sabendo o que realmente aconteceu com ele, através justamente da ex-namorada. A ex-namorada prestou um boletim de ocorrência e deu detalhes dos últimos minutos de vida de PC Siqueira. PC Siqueira realmente cometeu suicídio e a ex-namorada presenciou e tentou salvá-lo, mas infelizmente não conseguiu. A ex-namorada estava com ele na hora e percebeu o que ele estava tentando fazer. Quando ela viu que não ia conseguir pará-lo e salvá-lo, ela saiu do apartamento e foi buscar ajuda. Segundo informações do Metrópolis, os policiais encontraram o apartamento de PC Siqueira bastante sujo e não tinha nenhuma carta ou mensagem de despedida. À noite, a ex-namorada de PC Siqueira voltou ao apartamento com um amigo, alguns familiares de PC Siqueira e alguns policiais. Ela saiu do apartamento com algumas caixas que provavelmente tinham seus pertences e não quis falar com a imprensa. Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que está passando por uma depressão ou algo do tipo, ligue para o telefone 188. Esse número é de uma organização que atua no apoio emocional e na prevenção do que aconteceu com PC Siqueira. Eles podem te atender e conversar com você 100% de graça e com total sigilo. Música Música